Música Olá chá, hoje a gente está aqui para gravar esse slime que a gente comprou lá A gente comprou três slime, a gente está com uma ajudante que é a nossa prima Michelle A gente vai gravar três tipos de slime, um que brilhe em escuro e dois de glitter Então vem com a gente A minha calma faz uma Vê que é outra tesoura, a tradução A minha calma faz uma tesoura A minha calma faz uma tesoura A minha calma faz uma tesoura Não, a tradução me ajuda A minha calma faz uma tesoura A minha calma faz uma tesoura Corante verde A minha calma faz uma tesoura Cai coisa Cai coisa Eu pego Fale assim olha Farinha Farinha não Eu também não sei o que é isso Mas me parece que eu também E gente Tem outros vídeos com a Michelle e com o Enzo Tipo da melocinha Põe aqui do seu Olha Nicole o que que veio do seu mostra Veio esse Feito Esta colher Este Olha Olha o meu Olha o meu Que legal gente Um Desculpa Vai fazer a mistura Eu comecei quebrando o negócio Cola Cola E colher Olha E a minha A minha escolher é essa A mesma coisa da Nicole Uma colher Este aqui também Vieram dois desses E olha Um glitter É? É cola com glitter É esse É cola com glitter É esse Eu venho na cola e ela venho no glitter E esse aqui não sei o que é Olha aqui ó Será que é buraco? Tipo buraco? É só ver Eu acho que é buraco Eu acho que é tipo buraco Tem esse aqui não E as mim que que veio do seu? Veio 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 Deixa eu ver as pessoas Veio esses Quatro pásco Que é laranja Azul Roxo Verde E também veio esses três Esses quatro Pio Azul Não sei Não sei Não sei Precisa de ajuda do meu Bolas Como que é isso? Não sei Porque ele que está com dois Então tchau Pessoal A gente não sabe como você faz Então a gente só vai colocando as coisas Vamos testar E a gente também gravou um vídeo com a Michelle Na massinha do Frozen Põe aqui Eu vou conversar pelo azul Eu vou conversar pelo azul Vamos ver Eu também Eu gravei com a Michelle Também Quando a gente fez um apartar joias E eu provei o cenário Produção põe a capa aqui Ó Eu fiz a coisa mais importante Que é provar o cenário Ver se está tudo bem Porque eu bati na árvore Pra ver se estava bom ou não Então vamos lá Vamos testar Eu tinha cinco anos Tchau 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 Olha que legal gente Eu te preciso de um boquinho mais de bordas Eu amei Mostra o seu já Deixa eu ver mostra Olha põe mais glitter o meu não gruda só o glitter é o glitter nossa minha massinha desubou toda a água mostra o seu minha massinha está muito legal olha o quanto a minha o slime é bem pegadinho mostra o seu eu vou guardar meus slimes dentro dessa bolinha só que o problema é que tem 4 vai sobrar olha o meu eu fiz o azul o meu é assim esse aqui é o meu ele não estica muito pessoal esse aqui é o meu não sei se deu certo porque o manual estava tudo em inglês e a gente não entende nada então o que saiu foi isso então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like e seu joinha não esqueça de subar o sininho e quem gosta das notificações para não perder nenhum vídeo se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu joinha então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal